E diante das fortes oscilações que acontecem para a cotação do café arábica na Bolsa de Nova Iorque, que é referência internacional para este produto, a situação aqui no Brasil não está muito em linha com o que acontece lá fora. Diante dessa oscilação no mercado internacional, o escritório de café aqui do Brasil, o escritório Carvalhais, fez uma publicação no seu boletim na última sexta-feira, fazendo a seguinte afirmação, acompanhe cafeicultor, a Ice Futures, que é a Bolsa de Nova Iorque, não pode mais ser usada como referência para os preços praticados no mercado físico do Brasil. Afirmação feita pelo escritório Carvalhais, que é uma corretora de café aqui do país. O escritório defende essa afirmação, dizendo que o Brasil, ele anda agora com a colheita do café arábica, está em curso diante de um ciclo negativo, diante também de estoques muito baixos de passagem e zerados nos estoques governamentais. Fatos que acontecem para o setor e que são e que devem ser a referência para o cafeicultor brasileiro. Ele faz uma comparação com o que acontece com os negócios na Bolsa de Nova Iorque. Por lá, os negócios são apenas virtuais e tomam como base diagnósticos matemáticos, ou seja, não trazem a realidade do Brasil. Diante dessa situação, o escritório Carvalhais, ele faz uma segunda afirmação, isso a respeito da baixa que é vista hoje em dia para a cotação do café arábica aqui no Brasil. Ele diz que tem a ver com a expectativa, não desta safra de 2017, mas da futura, a de 2018, que tem a previsão de ser, na opinião deles, uma super safra. Vamos acompanhar o que o escritório afirma sobre este assunto. Não sabemos ainda o tamanho da safra 2017, que ainda está sendo colhida, mas já se fala em uma super safra em 2018. Não se leva em consideração o aumento do consumo mundial, dos custos de produção no Brasil, nem possíveis problemas climáticos. Está em informação, portanto, a gente segue falando. Neste mundo atual da pós-verdade, o mercado quer comprar a safra brasileira 2017, de ciclo baixo, pelo de uma hipotética grande safra 2018. Para reverter essa situação, o escritório Carvalhais defende que o Ministério da Agricultura e autoridades ligadas ao setor cafeíro do Brasil precisem tomar uma ação rápida. Há ações que tragam, portanto, e garantam a rentabilidade do cafeicultor brasileiro. Uma delas, que seria uma sugestão, seria a de elevação dos preços mínimos. Há ações que tragam, portanto, e garantam a rentabilidade do cafeicultor brasileiro.